E aí galera, vocês estão bem? Ai, apertei o botão errado. É, porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu... E sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, traímos aqui pra vocês o último episódio de BN10 Alien Force, o jogo. Esse é um episódio bem curtinho, né? Mas... Ai, apertei o botão errado de novo! Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E galera, tô muito feliz... Enfim, galera, o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que eu tô muito feliz aí, por quê? Não porque eu morri, mas sim, porque eu consegui aí chegar aos 25 mil inscritos. Finalmente, galera! Tava preso nos 24 mil ali. Ih, o... Mas a nossa era aí pula, viu? E... Ai, meu Deus! Morre não! Fica vivo, fica firme. Nós chegamos nos 25 mil agora. Coisa... Ai, eu disse pra ficar firme. Ai, não. Ai, depois você disse que o cromático que morre demais, né? Mas vamos lá. O episódio de hoje é curtinho e vocês vão ver eu morrendo. Parabéns, viu? Ai, o prêmio de vocês por se inscrever aí no meu canal é esse. É ver eu morrendo. Boa, viu? Mas vamos lá, né? Tipo, muito legal, galera. Finalmente, né? E aí a gente vai fazer especial. Ah, vocês estão pensando no quê? É chegar 25 mil e fazer especial. Nunca mais eu fiz, né? E tal. Aí eu vou fazer aí, né? Só que eu não vou contar pra vocês. Vai ser surpresa, né? Mas galera, vai estar naquele estilo lá. Naquela qualidade. E... Tem coisa vindo por aí. Tem muita ideia de vídeo, galera. Pra eu fazer aí ainda e tal. E vocês vão gostar. Vocês vão gostar... Ai, meu Deus! O que foi do Tupaco? Eu caí. Que droga, mano. Não, eu caí de novo. Ai, meu Deus! Como eu sou ruim em parkour. Tá vendo, galera? Você é vergonha da professora! Tá vendo? Porque dá trabalho a gente fazer esses vídeos. Porque a pessoa tem que fazer uns parkour. E eu não sei. E ainda morre. Pô, cara! De novo, cara! Pelo amor de Deus. Aja paciência. Tá vendo, galera? Porque eu preciso do like. Eu preciso do like de você, galera. Que fortalece. E ajuda o bicho a não morrer. Aham, sim. Tô brincando. Mas vamos lá, né? Vamos mostrar aí. É a última fase. É a última fase nós conseguimos. Já errou o parkour, ó. Meu Deus, só ótimo em parkour. Mas, galera. Enfim, vamos lá. Vamos já encerrar aqui, né? A gameplay. Tá... Já tá no finalzinho. Só ativar esse negócio aqui, eu acho, né? É. Pronto, acabou. Eu acho que é só isso. É. É. Não é tão rápido, Tennyson. Parece que a sala de controle ainda está nao e correndo. Bem, não é tão alto como era, mas... Nós precisamos ter certeza de que nada dessa tecnologia vai entrar nas mãos erradas. Eu deveria ser capaz de acessar a sequência de descanso de descanso de aqui. Um... Por que não deixe Gwen cuidar disso? Ela está bom com essas coisas. E você é tipo... Não, só alguns segundos. Você quase conseguiu. Aí! Uau. O que é isso? Não tem ideia. Talvez se eu... Uh-oh. Dizem que você deveria deixar a Gwen fazer isso. Um... Gente... Eu acho que precisamos sair daqui. Agora. Ah! 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 Bem, pelo menos não temos que se preocupar por ter a tecnologia alienígena. Vamos dizer que chamamos de um dia e vamos pegar alguns smoothie. Então, o que você acha que o Hybrid está chegando? Eles tinham seus alienígenas de DNA crescendo por todo este lugar. Eu digo que nós temos eles na corrida, não. Este lugar provavelmente era o seu principal base na Terra. Eu não acho que isso. Nós precisamos manter nossos olhos abertos. Eu acho que isso é apenas o começo. O que o Hybrid está planejando, eu tenho a sensação de que é algo realmente grande. É, galera. Foi bem curto apesar de hoje, né? Mas... É, né? Era só essa fasezinha. Era só pra vocês eu encerrando o jogo e tal. Fica aí com os créditos, né? Mas esse foi o vídeo aí, galera. Valeu aí de verdade mesmo pelos 25 mil inscritos. É muito bom estar chegando nessa meta aqui, né? Falta metade aí pra eu conseguir 50 mil. Que é o meu sonho aí chegar, né? Porque eu não imaginei que eu ia chegar desse tanto não, né? Mas agora que a gente chegou, tô muito feliz mesmo, né? E rumo aí aos 26 mil. Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e... Tchau!